A Yamaha lança no Brasil a YZF-R15, que tem visual inspirado nas motos da linha série R. Vou rodar a vinheta e na sequência falamos mais da novidade. O preço sugerido da YZF-R15 é de R$ 18.999, sem incluir o valor do frete. Os interessados podem fazer seus pedidos pelo site de e-commerce da marca, mediante o sinal de R$ 2.000. Os primeiros compradores começaram a receber suas motos em novembro. De acordo com a Yamaha, o motor de 155 cm³ de cilindrada recebeu alterações como um comando de válvula variável. Ele é um monocilíndrico que rende 18,8 cv de potência a 10.000 rpm e torque de 1,5 kgfm a 8.500 rpm. O motor é ligado ao câmbio manual de seis marchas. A Yamaha tem quadro delta box, balança traseira da suspensão em alumínio, roda e pneus largos e freios ABS nas duas rodas. Os faróis e as luzes de mudança de direção são em LEDs, assim como a lanterna traseira. No visual, a moto tem encrenagem funcional, com estruturas em camadas, como na YZF-R1, para otimizar o fluxo de ar. A dianteira tem duto de entrada em forma de M, inspirado na Yamaha YZR-M1. Já na traseira, a YZF-R15 tem linhas inspiradas nas irmãs da série R, com linhas horizontais nas laterais, com frente baixa e rabeta alta. O quadro de instrumentos da YZF-R15 é 100% digital, com iluminação de LED e fundo branco, garantindo o ótimo contraste das informações no display, facilitando a leitura na pilotagem diurna e noturna. Pela tela, o condutor tem um conta-giros, meditor de combustível, indicador de marcha, indicador de VVA, que mostra quando o sistema privilegia o funcionamento esportivo. É isso aí, gente! Essa é uma moto de baixa cilindrada com visual esportivo que a Yamaha lança no mercado. Comente e nos diga se vai fazer sucesso! Música